Gente, tá acontecendo um protesto nesse momento no Rangel, me dá mais imagens aí do protesto. Nesse momento o fogo dá uma baixada, mas a avenida continua interditada e a população continua no local. Eu vejo polícia também no local, a nossa equipe está fazendo a cobertura também na área. Veja, já tem cinzas, eu não sei se vai ter aí, se a população que está fazendo o protesto, as pessoas estão se manifestando, se elas vão jogar mais material. Se forem jogar mais material, esse fogo vai subir e nem tão cedo essa via vai ser liberada, tá certo? Isso tudo ocorre em decorrência da morte do Felipe, esse rapaz que a tela está dividida com ele. Há 30 dias esse jovem foi morto, a população disse que era um trabalhador, um homem de bem, e as autoridades até então não deram nenhuma resposta sobre a investigação da morte do Felipe. Este protesto, ele interfere na vida das pessoas que querem passar na avenida. E é com esse assunto que a Lida Carvalho vai abrir o Jornal da Correio de hoje, porque interfere diretamente na vida dos paraibanos.